1, 2, 3, 4, 5, 6 Canal 6 Gente Carioca A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Para você assistir o nosso programa, Gente Carioca Marcelo Calero, eu assisto Gente Carioca Salve, salve, eu sou Nelson Freitas e eu assisto Gente Carioca E você, vem com a gente Alô povo carioca, eu sou Roberto Coen e também assisto Gente Carioca Eu sou Marina Miranda e assisto Gente Carioca Tchau, nojento Olá, eu sou o Dr. Claudio Ambrósio, sou mineiro de Moriaé E adoro e curto muito o Gente Carioca Tudo pra mim considerar uma carioca sim Então, por exemplo, a fala carioca não é o sotaque carioca, é a fala carioca O sotaque é dos outros O espetáculo vai começar Pra nós que trabalhamos com televisão Porque a emoção está no ar Gente Carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro Obrigado querida, que bom, que bom que você gostou Um beijo E gente Carioca voltando com força total Já sabe, toda sexta-feira no canal 6 da NET TVC Sexta pra sábado, a meia-noite, estamos nós aqui, eu e o Cida Moraes Entrevistando esse Rio de Janeiro grandioso, cheio de eventos, cheio de personalidades Por falar em personalidades, Dr. Claudio Ambrósio, exatamente Gente, é o chip da beleza Chip da beleza Querem ver? Cida Moraes esteve lá Gente Carioca E Cida Moraes hoje invade aqui o consultório do Dr. Claudio Ambrósio Que ele é pós-graduado em endocrinologia E é um professor convidado sempre na Universidade da Califórnia Quer dizer, mais especificamente, em San Diego, não é isso? É San Diego, é no campus de San Diego Gente, que prazer, hein? Ah, é muito bom, né? A gente tá podendo estar lá num lugar assim que a gente consegue passar conhecimento E ao mesmo tempo absorver mais conhecimento ainda, né? Então, profissionalmente, isso é uma coisa de muito valor pra mim É... Como endocrinologista, o que que... Quais são os maiores queixos das mulheres e dos homens? Vamos resumir Olha, na área da saúde em si, a maior incidência é problemas na tireoide E também vem a diabetes, né? O diabético E o sobrepeso, né? São as três coisas, assim, que mais tem procura e mais queixo no consultório A obesidade, tireoide e diabetes Que, na verdade, quase sempre estão interrelacionadas, né? Bem, a gente falando também sobre metabolismo O que que acontece? A mulher, normalmente, ela tem um problema Chega uma certa idade e o metabolismo dela muda, né? É verdade Geralmente, as mulheres percebem uma diferença por volta dos 20 anos Porque é quando ela passa já a puberdade e a adolescência Por volta dos 30 anos, elas também percebem alguma diferença no corpo e tal E, principalmente, aos 40, 45, quando inicia o climatério, né? O período do climatério e menopausa Ai, meu Deus! É, e o que que o senhor faz hoje que todo mundo quer, inclusive eu Todo mundo quer Eu quero por uma questão, assim, de hormônio Que eu acho que uma mulher, eu não vou dizer qual a minha idade interessa Mas, o que que a mulherada hoje vem buscar? O que que é chamado de chip da beleza? Na verdade, a gente pede alguns exames, né? Através dos exames, a gente faz o diagnóstico da necessidade ou não De uma reposição de alguns hormônios Porque existe uma queda natural dos hormônios com a passagem da idade Isso é comum e é natural Porém, algumas mulheres, por exemplo, elas sentem muito a menopausa, né? Então, a gente consegue dar um alívio nos fogastros Nos sintomas característicos da menopausa Fazendo a reposição, quando bem indicado e quando necessário Então, a questão do implante, na verdade, é um implante hormonal Que ficou conhecido como chip da beleza Porque os efeitos adversos desse implante são benéficos Ui! É, porque grande parte das mulheres sentem melhora na definição corporal Na melhora da celulite, algumas pessoas sentem diferença na pele, no cabelo Isso é uma coisa individual, bastante individual Mas, de qualquer forma, o motivo principal do implante, que é o chip É a reposição hormonal quando há necessidade dela, entendeu? E o ganho estético é uma coisa secundária Como se fosse o efeito adverso do tratamento E os homens fazem isso também? Sim, o homem, no caso, tem a andropausa E outros problemas característicos dos homens Hipogonadismo, outras doenças que podem causar uma queda do hormônio masculino A diferença é que no homem, a queda hormonal é mais lenta Ela é com o passar de vários anos E na mulher, ela é um choque Em pouco tempo, ela sente muita diferença E ela busca mais facilmente o tratamento Por estar sentindo mal Já o homem na andropausa, ele não sente um mal-estar súbito Ou nenhum sintoma muito rápido Por isso, a maioria das vezes, como é assintomático Ele tem a andropausa, mas não requer ou não procura um tratamento A perda de libido é notada no homem com que idade? Isso varia de pessoa para pessoa Porque a andropausa, ela começa logo mais cedo, por volta dos 40 E tem homens que tem uma queda mais rápida do hormônio Tem homens que tem uma queda mais lenta Então, essa questão da libido Ela é relacionada, sim, com o hormônio Mas também tem a questão emocional Às vezes, o homem na faixa dos 45, 50 Está numa fase muito produtiva da vida E por isso mesmo, ele está sujeito a um estresse Seja pelo trabalho, alguma coisa na família Então, a gente tem que saber que tem a parte hormonal Mas não esquecer da questão emocional Que pode estar afetando a pessoa Então, assim, após os 40, 45 Existe a queda Que é individualizada e cada pessoa sente de uma forma diferente Por isso que o tratamento e o diagnóstico são muito específicos E quanto mais individualizado o tratamento Melhora o resultado com menos efeito colateral É justamente quando você coloca o chip Ou como você chama Implante hormonal Implante hormonal, gente Não é chip, é implante hormonal Pode melhorar o desempenho sexual dessas pessoas? Deixa eu só tirar uma dúvida que você tem As pessoas têm chamado de chip fashion Às vezes, chip da beleza Popularmente ficou conhecido Porque alguns famosos começaram a utilizar o tratamento E viram benefício na estética E por isso, alguns famosos começaram a chamar de chip da beleza E ficou conhecido como chip da beleza Mas, na verdade, é um implante hormonal Aí, voltando para a sua pergunta Qual que foi a pergunta? A pergunta é a seguinte Com esse implante hormonal Ele acelera, ele melhora a libido Ou ele continua, como é que se diz? Normal Não, é o seguinte Nas pessoas que têm uma queda na libido A tendência é melhorar Seja na mulher, seja no homem Então, o tratamento de reposição Quando a libido está em queda por falta do hormônio Então, as pessoas sentem uma diferença bastante grande Principalmente as mulheres Esses calores que a mulherada tem Vontade de tirar roupa Entendeu? Está todo mundo com um casaquinho E elas querem tirar Isso, ou esse implante Com certeza dá uma melhor? Você acha? Sim, o implante é um método de tratamento, sabe? Então, da mesma maneira que você tem os comprimidos Tem os cremes transdérmicos Tem as injeções Existe um método É uma forma farmacêutica de se tratar Então, o implante é uma maneira diferente Que a gente tem hoje Como recurso bastante seguro Para fazer essa reposição hormonal Já os fogachos Que é esse calor Que você falou da menopausa Ele se refere A queda dos hormônios femininos E que a gente pode tratar De várias maneiras Entre as maneiras que a gente pode tratar Inclusive com os implantes hormonais Agora, quase finalizando Porque a gente não finaliza assim não Calma, gente O telespectador fica ansioso Calma Olha só Quais são os cuidados Que tanto o homem ou a mulher Tem que ter Após colocar o implante? Assim, imediatamente Após o dia do implante É não fazer atividade física Por 48 horas Porque a gente nem precisa dar ponto É uma coisa assim É tão pequenininho Que o implante que a gente trabalha É muito pequenininho mesmo Então não precisa dar ponto Então só para ajudar na cicatrização Depois de 48 horas Vida normal E não tem nenhuma outra restrição Aí pode praticar atividade física Alimentação Suplementação Quando a pessoa gosta de fazer Uma atividade física Pode seguir a vida normalmente Por exemplo Ela pode colocar o implante E fazer algum procedimento cirúrgico no rosto? Pode Pode Hoje eu acabei de atender Uma paciente que tinha feito mama Aproximadamente 12 dias Então ela não estava nem Mudar de posição direito E fizemos implante normalmente Porque não tem uma interação Não tem nenhum problema A gente está na verdade Repondo uma coisa que está em falta Então não tem problema nenhum A pessoa ter um problema de saúde E fazer o implante Inclusive com hipotireoidismo também Eu tenho pacientes que tem E tratam o hipotireoidismo normalmente E às vezes repõe outro hormônio O hormônio feminino, por exemplo Através dos implantes E a idade? Tem alguma idade que você recomenda Que você aconselha a não fazer Ou você acha que todo mundo pode fazer Claro, com diagnóstico adequado Olha, por exemplo Nas mulheres mais jovens Geralmente elas se tratam Devido a TPM Que geralmente é muito intenso Nas meninas mais jovens 16, 17, 18 anos 20 anos Então assim, não existe uma idade mínima Depende se a menina já virou mocinha E tem o problema da TPM Ela pode ser tratada Dessa maneira Por outro lado A mulher com idade mais avançada E que estiver precisando De uma reposição hormonal Por algum sintoma Por algum problema de saúde A gente também pode tratar Então a gente Esses tratamentos É como se fosse uma pílula Anticoncepcional mais moderna Então a gente consegue tratar problemas Também como endometriose E outros problemas Que até os próprios Colegas ginecologistas Também usam para tratar Agora finalizando A gente está falando Sobre o Brasil aqui E eu gostaria de fazer Uma pergunta direcionada A Califórnia A Califórnia é um lugar Que o clima se assemelha Um pouco com O do Rio de Janeiro E você também Parece que você atende Em Muriaé Em Macaé Vitória também A pergunta é o seguinte Você acha que As mulheres brasileiras Elas são mais vaidosas Do que as californianas? Difícil Porque a Carioca E o pessoal aqui Da região sudeste Já é bastante vaidoso E o californiano também é É onde está a Hollywood Está Los Angeles Então é difícil A gente fazer essa comparativa Acredito que seja No mesmo nível E também existe Uma diferença regional Nos Estados Unidos Como existe no Brasil Tem pessoas De determinadas regiões Que exigem cidades específicas Como por exemplo O Rio que tem praia É normal Que as mulheres Por exemplo Sejam mais vaidosas Por estar mais na praia E expor mais o corpo E comparando Com uma pessoa Que vive num lugar mais frio Por exemplo Que não se expõe tanto Então às vezes Isso, a região E o clima Tudo isso afeta O grau de Vamos falar assim De vaidade da pessoa Com certeza É, mas no estado Na Califórnia Tem muito obeso Nos Estados Unidos Em geral Devido a comida Aqui também tem No Brasil Muito obeso E o que você Em relação a isso O que você acha Como é que você Preveniria Essa pessoa Que é obesa Que vai colocar o chip Sim Os implantes Podem ser usados Nos obesos Apesar de que o implante Não é um tratamento De obesidade A pessoa Que tiver em sobrepeso Ou obesidade Ela tem que fazer Um tratamento específico E o tratamento Vai ser definido De acordo com a necessidade E de acordo com Até o desejo Tem pessoas que Por exemplo Tem uma limitação Por exemplo Não pode fazer Atividade física Para um problema de coluna Então tudo tem que ser Adaptado de acordo Com cada caso Mas por outro lado O implante pode ser usado Simultaneamente Se houver necessidade Então eu tenho pacientes Em sobrepeso Que usam implante Sabendo que o implante Não é para emagrecimento O que ele faz Em pessoas Já que tem um corpo Já mais próximo Do saudável Em algumas pessoas Ocorre uma definição corporal Aumenta um pouquinho A massa muscular Então nas pessoas Que já estão próximas A um peso saudável Ela tem um benefício Melhor Isso não significa Que uma pessoa Muito obesa Que coloca o chibre Vai emagrecer Isso não A pessoa precisa fazer Um tratamento específico De obesidade Bem gente A gente acabou De conversar aqui Com o doutor Cláudio Ambrose Uma gracinha Um mineirinho Quietinho Caladinho Mas ele tem só Um segredinho Aqui Coisa de mineiro Que eu vou contar Ele toca Bateria Adoro música O música é o meu hobby E jogar bola Então Bateria Teclado Um pouquinho de vocal Então você se desestressa Tocando aquela bateria Cantando É isso aí A gente tem um grupo De amigos Eles são todos formados Tem outros médicos No grupo E a gente A nossa brincadeira É estar curtindo o som Fazendo o nosso som E brincando um pouquinho Lá no final de semana Bom gente Então Fica com a gente Não troca de canal não Porque a moda é Canal 6 da NET De sexta pra sábado A meia noite Gente carioca E aí E aí E aí